Eu tive uma adolescência muito difícil pra arrumar namorada. Eu sempre tive uma dificuldade de arrumar namorado. Eu cheguei nos 20 anos de idade, todo mundo na igreja, lá se arrumando, casando. E eu solteiro, encalhado. E eu tava desesperado já. Eu tava tão desesperado que um dia, pra vocês terem ideia, eu cheguei no McDonald's e vi uma atendente muito bonita me atender. Aí eu falei, olha o nível da minha carência. Eu tô achando as atendentes do McDonald's bonitas. E aí, ela olhou pra mim, sorriu e falou assim, qual o seu pedido, senhor? Aí eu olhei pra ela e falei assim, dois beijinhos, um abraço, um carinho especial, um Netflix e um filme gostosinho. Só que eu não contava que ela era crente. E ela respondeu na lata pra mim. Ela olhou bem nos meus olhos e falou assim, sai pra lá que tu é laço, Jesus, tem o melhor pra mim, você é feio. E eu prefiro, o mais magrinho. Eu falei, olha só que situação a minha vida, cara. Olha que tristeza.